A vacinação contra a covid-19 estagnou nos países de língua alemã, apesar dos esforços das autoridades, um fenômeno que os especialistas atribuem a fatores como crença em medicamentos alternativos, cultura individualista e a ampla disseminação de teorias da conspiração. As taxas de vacinação na Alemanha, Áustria e Suíça são as mais baixas da Europa Ocidental e contrastam com as de países como Espanha e Portugal. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde alemão, no final de outubro, 65% das pessoas que não tinham sido vacinadas ainda recusavam a imunização em um futuro próximo.